e bom dia minha gente boa semana boa noite boa tarde vocês tem uma semana abençoada de muita paz muita tranquilidade gente hoje é segunda-feira então hoje é assim vídeo é praticamente assim é gravando e postando tá vamos ver se a internet colabora né a gente postar um pouco mais cedo mas se você não conseguir assistir esse vídeo é a noite que vai ser a noite que ele vai sair assistir amanhã tá gente mas só não esquece de deixar um lequezinho para a vivi tá bom para o canal da vivi continuar crescendo né chegar mais gente e vocês que estão chegando sejam muito bem-vindos muito obrigada por assistir os vídeos comentar tá foi muita gente comentando no último vídeo da imagem do celular que bom que vocês gostaram gente que bom gente deixa eu esconder o negócio deixa eu esconder aqui que tá aparecendo aqui o vídeo né que bom que vocês gostaram do vídeo da imagem do áudio né eu fico feliz que é uma conquista para nós todos não é só para mim eu compartilho minha vida com vocês então é muito legal saber que vocês gostaram tá chegando notificação aqui do youtube ainda bem que tá tá é o sol desligado então que bom que vocês gostaram tá gente é a qualidade para mim né que também grave para vocês também que assiste é um carinho que eu faço para vocês então olha isso aqui olha isso aqui tem que esconder aqui as cuecas calçola gente do céu olha isso aqui ó esse aqui é o cesto de roupa aqui embaixo é o cesto de roupa olha isso aqui isso aqui gente foi tudo do final de semana porque no final de semana a gente saiu né muita coisa para resolver fazer o final de semana aí a gente deu uma saídinha né de jeito toda vez que a gente sai é ter que trocar de roupa né olha o tanto de roupa olha o tanto de roupa que acumulou fora que quinta vocês lembram que eu fiz aquele vídeo não tinha água né e sexta também não então eu não lavei roupa então ficou a roupa acumulada aí ó ó isso aí é para me lavar hoje espero que tenha água né gente então é isso meu povo vou começar mais um videozinho aqui no canal vou abrir a casa agora é nove e meia da amanhã vou começar a abrir aqui as janelas né porque ninguém merece viver nas trevas não quero que vocês vivam nas trevas muita luz muita muita luz para todos né caminhos abertos luzes e é isso gente hoje tá um dia maravilhoso né que eu tô vendo aqui ó sol ó dia de sol então tá bom mesmo para lavar roupa ó roupa no varal né para secar rapidinho então é isso agora eu vou tomar um cafezinho olha a imagem que tá ótima amigas vou tomar um cafezinho os meninos já estão acordando já dei comida para os cachorro quer dizer o custa ele não come assim né agora o pequenininho misericórdia ele parece uma moça para comer você tá aqui o nome nome o nome o nome a eu tô aqui mamãe eu tô aqui mãe é outro nome vem os dois ó ó os dois ó ó tudo lá para dentro o custa não quer se engraçar com ele de jeito nenhum custa é chato demais ele fica correndo atrás do custa só que custa não quer né mamãe já comeu ó ele fica doido atrás de ração gente cachorro é uma onça você já já comeu chega não vai passar mal vem aqui vem aqui ó ó vem aqui falar com a mamãe aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui falou logo todo mundo agora você tem que falar com as meninas igual o custa o custa fala com as meninas também né é mamãe é mamãe é mamãe o custa fala com as meninas vem aqui vem mamãe e aí não vê gente olha lá olha como ele fica meu Deus tá caindo tá caindo de maduro caindo de maduro olha lá ó custa 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 vem mamãe vem vem mamãezinha você não quer quer não foi para lá viu os meninos lá do sim foi para a gente então eu tô aqui eu tô aprontando viu meninas hoje ó esse final de semana eu comi tantas as plantas da minha mãe só isso que eu fiz só comi as plantas dela o meu é o pé de mamão Olha essa pata, olha essa pata gostosa Olha essa pata Então agora, gente, eu vou tomar Olha aqui Agora eu vou tomar um café Olha, gente, a escrivania do Lu No final de semana a gente montou, né? Nossa, na sexta Na sexta, né? Sexta que foi feriado O meu esposo montou A gente ajudou também Todo mundo ajudou a montar Aí, ó, ficou legal Olha que bonitinha Agora tem um lugarzinho pra ele estudar Pra ele colocar o celularzinho dele Na hora que tiver as aulas, né? Ele colocou esses bichinhos aqui só pra enfeitar É bem legal essa escrivaninha aqui, ó Ela tem gavetinha Ele colocou as coisinhas da escola, né, filho? Que aí fica tudo já na mão dele Que às vezes a professora fala assim Ah, pega tal coisa Aí ele tem que sair lá da sala Pra vir pegar aqui Agora não Agora fica tudo aqui, ó No alcance da mão dele As coisinhas dele Os livros Os cadernos As coisinhas das apostilas da escola Esse fone aqui era meu Que eu comprei esses dias Mas como eu ganhei o celular E veio um novo Eu dei esse aqui pra ele fazer as aulas Aí ficou bem legal Essa cadeira aqui também ele já tem, ó A cadeira de escritório, né? Uma cadeira de escritório Que o meu esposo até ganhou Da lá da empresa onde ele trabalha Tava que meia quebrada Aí ele pegou, né? Tá meio sujinho assim, gente Mas isso aqui não é A gente já limpou Mas não sai, tá? Aí ele usa, ó Né, filho? Olha só Agora sim Agora ele pode estudar aqui E a professora não reclamar, né, gente? Que o aluno tá Olhando pra televisão Tudo arrumadinho, né, filhinho? Só falta forrar a caminha, né? Gente, eu já estendi um varal de roupa Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Eu já estendi um varal de roupa, ó Olha só Já tá lá secando Roupa tudo grossa, né? Porque final de semana tava frio Gente, agora já é umas três horas A gente almoçou Foi o resto, né? Da janta Na verdade, eu só fiz janta Pro meu esposo levar a marmita, né? E aí Praticamente ficou Toda a comida pra hoje Aí a gente almoçou E agora Olha o que eu vou comer Ai, que delícia Não foi eu que fiz, tá? Essa daqui Foi assim O meu tio fez uma Festinha junina Uma festinha junina, gente Bem pequenininha Só tinha a gente Mais um tio meu E eles, né? Então aí Teve muita coisa gostosa Nossa Enfei o pé na jaca Total Total Tinha caldo Nossa, eu amo caldos Tinha vários tipos de caldo Tinha bolo de milho Tinha bolo de mandioca Tinha docinho Aí ontem Ele chamou a gente de novo, né? Porque eles iam assar carne Aí a gente foi pra lá A gente assou carne Aí tinha sobrado As coisas também Do sábado Da noite A gente fez fogueira Foi muito gostoso Finalzinho de semana Assim, entre família mesmo Só Pra não passar em branco, sabe? O São João Aí A esposa dele fez Bastante canjica Arroz doce, gente Doce Torta Nossa, tava muito bom Milho assado Milho cozido Quentão Vinho quente Era pouquinhas pessoas, né? Mas a gente fez tudo isso, né? Eu levei bolo de mandioca Tava uma delícia Cada um levava um pouquinho de coisa, né? E aí, ó Sobrou Aí ela me deu a tapuézinha, ó Veio a tapué cheinha de canjica Ontem eu não aguentei Eu era pra me ter comido essa canjica ontem Só que eu não aguentei Porque Eu já tava com a barriga muito empazinada Eu ia passar mal Se eu comesse mais alguma coisa Então eu falei Não, vou deixar pra me comer amanhã Aí eu coloquei Tinha um leite condensado aqui Que os meninos tinham aberto aqui E tava na geladeira Pra não estragar Eu peguei e coloquei aqui dentro, ó Aí agora eu vou comer Antes de lavar Essa belezura aí, ó Ó Olha aí, ó, gente A belezura aí, ó Pra me lavar, ó Pós-almoço Porque não tinha nenhum prato na pia, né? Mas pós-almoço E tem dessas duas panelas aqui também, ó Pós-almoço Tem que fazer isso aí, tá? É, ai meu Deus do céu Gente, acabei de passar o sequito Ó Passei sequito com casa E vocês não sabem, ó Minha roupa tá toda no varal Um monte Baixa aí, filho Um montão de roupa E Não sei qual foi o filho de Deus Que colocou fogo E olha o fumaceiro Que tá Um cheiro de fumaça Vai ficar tudo fedendo a fumaça As que estão secas, não Mas as que As que tá ali pra estender na máquina Eu vou ter que estender, né? Não vou deixar na máquina Vai ficar, gente Tô com cheiro de fumaça Não sei pra que colocar Né? Fogo num Num tempo tão seco desse Gente, olha Olha aquilo ali Olha a cortina de fumaça E a roupa Ali no varal, ó Olha a cortina de fumaça O que que eu vou fazer? Eu vou tirar Né? Não vai ficar fedendo Né, meu? Não vai ficar fedendo a roupa A fumaça Meu Deus do céu Olha Eu vou tirar Nossa, eles colocam muito fogo Nesse tempo seco É, pelo menos elas estão secas, né? Secas elas estão Não tá com cheiro de fumaça Tá com cheiro de down ainda Essas daqui Acho que não tão bem secas, não Tá mais que secas Ah, mamãe Tá olhando o que aí, bebê? Esse bebê tá danado Esse bebê tá comendo as plantas Tudo Esse bebêzão Olha ele só, o bebêzão Oof Obrigado.